Sinto que é grande Jamais posso crer, para mim nada existe Somente eu sei dizer, por que vivo tão triste Sinto a cruz que é carrego, bastante pesada Já não existe esperança, do amor que morreu A solidão, a amargura, despreza e mais nada Vou amarcando a sorte, que a vida me deu Vou caminhando tão triste, na noite escura Meu coração vai sofrendo, minha alma murmura Quem de amor me chamava, na hora da ceia Quem de mim tanto gostava, agora me odeia Sinto a cruz que é carrego, bastante pesada Já não existe esperança, do amor que morreu A solidão, a amargura, despreza e mais nada Vou amarcando a sorte, que a vida me deu Sinto a cruz que é carrego, bastante pesada Já não existe esperança, do amor que morreu Já não existe esperança, do amor que morreu A solidão, a amargura, despreza e mais nada Vou amarcando a sorte, que a vida me deu A solidão, a amargura, despreza e mais nada A solidão, a amargura, despreza e mais nada